A própria Receita Federal poderá preencher a declaração do imposto de renda para os contribuintes com uma única fonte de renda e com um modelo simplificado. A opção começa a valer em 2014 e os contribuintes só vão precisar confirmar ou alterar os dados pela internet. A declaração será preenchida previamente pela própria Receita Federal e depois apresentada aos contribuintes que fizerem a opção pelo desconto padrão para que os dados sejam confirmados. Outros países já adotaram critérios semelhantes, como o Chile, por exemplo. Se preferir, o contribuinte pode continuar fazendo a própria declaração. Algumas informações, como as despesas com médicos, com educação e doações, vão continuar sendo apresentadas pelo contribuinte. As pessoas jurídicas correm o risco de cair na chamada malha fina, um banco de dados que possibilita o cruzamento de informações para verificar se existem irregularidades. Já é possível, por exemplo, com dados das notas fiscais, saber se houve subfaturamento e omissão de valores e ainda fazer auditorias eletrônicas. E todos os impostos federais poderão ser pagos com cartão de crédito ou de débito a partir do ano que vem. O documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, passará a ser impresso com código de barras e o pagamento poderá ser feito em caixas eletrônicos. E a partir de 2013, ano-baso 2012, 3,8 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional não vão mais precisar entregar a declaração anual, que na prática é a declaração do Imposto de Renda. Segundo a Receita Federal, as informações realizadas pelo contribuinte no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional já são suficientes e permitam que não se exija mais a declaração anual. A ideia da medida é simplificar burocracias e reduzir custos para as empresas.